Fala, meus amigos! Chegamos ao nosso vídeo de acompanhamento de WEG3, dia 8 de maio de 2021. Cai, cai, balamo em WEG3. Fique até o final, porque temos muitas informações interessantes pra você que pensa em comprar WEG3 ou mesmo está posicionado, ok? O papel nesta semana caiu 4,5%, fechou o pregão de sexta-feira a R$33,42. Iremos compartilhar com vocês estratégias neste vídeo. E é claro que já que estamos falando de estratégias, estaremos falando de estratégias durante o vídeo, é claro que vou incluí-los no convite para estarem comigo no dia 20 de maio, quinta-feira, no período noturno, para a 18ª turma do curso de análise técnica do Canal Milhão. Tem sido vibrante, eu diria pra vocês, as turmas têm lotado. Se você tiver interesse, entre em contato conosco pelo WhatsApp, que está aparecendo abaixo do seu vídeo, ok? Iremos compartilhar as melhores ferramentas de análise técnica atuais, incluindo as que nós utilizamos aqui no Canal Milhão, e também psicologia das massas e psicologia de mercado, algo que movimenta a Bolsa de Valores e que você ainda não enxergou. Bora pro vídeo, meu amigo do milhão! Vamos de WEG WEG3, dia 8 de maio de 2021. Fique até o final desse vídeo, porque será esclarecedor a você que pensa em comprar WEG3, as ações ordinárias de WEG. Temos muitos detalhes para compartilhar com você. Então, amigos, o que aconteceu na semana passada? Nós havíamos identificado nos dois últimos vídeos algo parecido com o topo triplo, e nós desenhamos um alvo técnico que foi atingido nessa semana aos arredores de R$33,90. O preço de WEG3 fechou a R$33,42. Viés de baixa, estou preocupado com o WEG3. O OBV vindo com tudo para baixo, o que é um tanto quanto difícil, um momento de fato difícil para o WEG3. O que nós esperamos para a semana que vem? Nós esperamos que os preços sejam negociados até o próximo alvo técnico R$32,30, ou aos seus arredores, em função de que nós observamos, principalmente no mês de agosto do ano passado, essa zona representada por esse retângulo de cor azul, que é uma zona de intensa briga de preço entre comprador e vendedor, um verdadeiro campo de guerra, e os preços atuais estão bem no meio desse campo de guerra novamente. E a análise técnica, eu costumo dizer nos nossos cursos quinzenais, que ela tem memória de elefante. Vocês podem ter certeza que esta zona aqui, como diria o indicador Ishimoku, é uma zona de resistência, ou melhor, de suporte, porque é uma zona de fundo de gráfico, então é uma zona de suporte bastante importante em WEG3. Se escapar desse suporte R$32,30, o próximo alvo técnico pode tomar nota, é R$30,19, representado por esta linha vermelha, congruente com a mínima aqui do dia 21 de setembro do ano passado, ok? Então, fizemos agora um resumo do vídeo passado, a gente vai, é claro, ampliar esse gráfico, e trazê-lo para o swing trade, para vislumbrarmos aqui movimentações para a semana que vem, hein? Vamos começar a avaliar os indicadores técnicos agora em IFR, Índice de Força Relativa. Esta leitura do IFR tem que ser feita de forma cautelosa, principalmente por ele ter dado um sinal de entrada aqui no dia 4 de maio. Na semana passada ele mandou um sinal de entrada, será que tem amigos que se posicionaram pelo sinal de entrada? Postem nos comentários, ok? Porque o sinal de entrada foi válido, a gente não vai questionar o IFR, porque ele costuma dar poucos sinais, mas sinais demasiadamente robustos, e a história prova isso, nós estamos há 10 anos avaliando o IFR, porém ele deu o sinal de entrada, quem entrou está posicionado, só que ele aponta para baixo, lembrando que a movimentação dele é de topos e fundos descendentes, existe então a possibilidade nesse viés de baixa de WEG3, que ele entre novamente aqui na região de sobrevenda, antes de dar o próximo start robusto de entrada, ok? Quando tem-se um topo triplo, o mercado, principalmente os investidores que operam por análise técnica, ficam cautelosos e ressabiados com o papel, é o que estamos verificando em WEG3, apesar das notícias ótimas vindo da empresa, o papel está num viés terciário de baixa, não se esqueçam disso, ok? Então a gente vai agora para o Momentum, e na sequência MACD e Estocássio, que são três ótimos sinalizadores de entrada no Swing Trade, o que será que eles vão nos dizer nesse dia 8 de maio, hein? Bom, o Momentum já está na tela, e ele também faz uma movimentação de topos descendentes, apontado para baixo, se distanciando da linha do zero, por ele então não tem sinal de entrada na semana que vem, em WEG3, a gente vai ser categórico, indo direto para o MACD. Temos na tela MACD, muita calma nessa hora também, ok? Principalmente na observação do histograma, porque é ele que é o responsável pelo sinal antecipado de inflexão de preços no sentido de valorização. Estamos avaliando as ações ordinárias de WEG e SA WEG3, e o que eu percebo é que, referente aos pregões de quarta, quinta e sexta-feira, vou até tomar a liberdade de incluir também os demais dias da semana com relação à observação do histograma, das colunas do histograma, praticamente na mesma altura, o que nos denota momentaneamente uma neutralidade desse indicador. A linha azul não cruzou de baixo para cima a linha vermelha, então não tem sinal, aquele sinal clássico de entrada do MACD em WEG3, então eu diria para vocês que, em função da amplitude aqui das colunas, fica complicado entrar neste papel pelo MACD, e lembro vocês que, de acordo com a literatura técnica, ele não é indicado para ser utilizado sozinho, ele tem que ser combinado com outro indicador. Será que o estocástico combina com ele? A gente vai ver agora, porque eu acabei ficando curioso a respeito desse indicador. E, meus amigos, vejam só o que é a análise técnica, o discurso foi confirmado pelo indicador estocástico, vejam que ele está na porção inferior, porção de sobrevenda, não tem sinal de entrada também por ele. Então, você que pensa em comprar WEG3 porque está barato, preste atenção, porque nos próximos dias ou semanas, você poderá comprar muito mais ações pagando menos, entendeu a jogada? Por enquanto, não tem sinal de entrada, o viés é de baixa, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Será que valeu a pena, amigos? Se valeu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Toda semana nós estamos aqui com WEG3, e todo dia tem vídeo novo no canal, e quinzenalmente tem os cursos de análise técnica do Canal Milhão, que tem trazido muita gente, turmas lotadas, entraremos na 18ª turma no dia 20 de maio. entre em contato conosco para aprender um pouco mais sobre análise técnica, psicologia de mercado e psicologia das massas, algo que movimenta o preço das ações e que você tem que saber, ok? Abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho